Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver como fazer regressão linear ou interpolação linear, que é a mesma coisa, na Kenco 82ms. Lembrando que os procedimentos para fazer regressão linear na Casio FX82 são iguais, tá? Então serve para os dois modelinhos. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender o nosso problema. A gente tem uma tabela que nos dá a pressão em megapascal e a temperatura em graus Celsius. O que a gente entende dessa tabela? Que a 1.10 megapascal de pressão, nós temos 184,09 de temperatura e que a 1.20 megapascal, nós temos 187,99 graus Celsius. Ok? O que a gente tem que achar? Qual a temperatura a 1.18 megapascal? Vamos lá. Essa coluna é da pressão, nós temos 1.10 e 1.20. Nós não temos 1.18, que entra aqui. Aqui. Tá, vamos fazer média ponderada? Não dá, não fica legal. A regressão linear, ela é mais precisa. E esses valores depois da vírgula, etc., fazem bastante diferença quando você vai resolver o problema. Então a precisão lá é importante, tá? Como a gente faz? Primeiro de tudo, a gente liga a nossa calculadora e apaga a memória. Como é que a gente faz para apagar a memória? Nós vamos em Shift, Clear, esse botãozinho aqui, tá vendo? Aí a gente seleciona 3, que é All. Apagar tudo, Reset All, igual, igual. Ok, memória apagada. Agora a gente vai programar a calculadora para regressão linear. Como é que a gente faz? A gente vai em Mode, que é esse botãozinho aqui. 1 é complexo, regressão é o 3, reg. 3. Aí o 1 é regressão linear, o 2 é logarítmica e o 3 é exponencial. Como a gente está trabalhando com regressão linear, 1. Ok, tá setado. Agora a gente vai inserir os valores de x e de y. Como isso funciona? Vamos supor que a nossa coluninha de pressão seja a coluna x e que a nossa coluna de temperatura seja a nossa coluna y. A gente vai inserir o valor de x vírgula de y. Vamos fazer que fica mais fácil de entender. Aqui eu tenho 1.10 e 1.8409. Então eu coloco 1.10 vírgula, que é esse botãozinho aqui, ó. 1.184.09. Aí eu vou inserir esses valores na memória, por isso que a gente pagou lá antes. Tá vendo esse M+, a gente vai clicar nele. Ok, inserido. Agora nós vamos inserir outro dado completo que a gente tem, que é o do 1.20. 1.20 vírgula 1.870.99 M+. Aqui esse N igual a 1, N igual a 2 é a posição que está sendo gravada na memória. Então esse valor que a gente inseriu, esses valores, eles estão gravados na posição 2. Não se preocupem com isso que não é importante, tá? Ok. Agora o que a gente vai fazer? Vamos inserir o valor de pressão que ele deu para a gente achar a temperatura. A gente vai colocar 1.18. Aí agora a gente vai em Shift, Svar. O Svar ele está no 2. Deixa eu subir aqui, ó. Você aperta o 2, tá vendo? Svar, aperta o 2. Voltando aqui. Aí vai aparecer esse monte de letrinha. Você vai com esse cursor lateral 3 vezes. 1, 2, 3. Até aparecer o XY. Como a coluna que a gente quer saber, o valor, quer descobrir a incógnita, é a coluna Y, nós vamos apertar o 2. Se a nossa incógnita estivesse na coluna X, a gente apertaria o 1, tá? Então nesse caso é o 2. Agora você aperta igual. Bom, aí está o resultado. Para uma pressão de 1.18 MPa, nós temos 187.21 graus Celsius. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, denham curtir. Qualquer dúvida, bota no comentário. E obrigada!